Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo frappé de coco com chocolate que ele é maravilhoso, a gente vai fazer também uma decoração que é clássica, mas muito linda é uma massa absurdamente fofinha, molhadinha, bem, bastante coco e bastante chocolate, você vai amar A gente vai começar preparando a massa de coco, a massa branca e depois a massa de chocolate já começa pré-aquecendo o seu forno a 180 graus Celsius e deixa o forno ligado por 10 minutos é super importante assar esse bolo a uma temperatura baixa, se a temperatura estiver muito alta e ou o forno não estiver pré-aquecido, o seu bolo não vai assar bem, ele pode assolar, ele pode ficar pesado, maçudo, meio cru por dentro, não funciona e uma tigela grande coloca uma xícara e meia de farinha de trigo para uma versão sem glúten a minha sugestão é que você use uma xícara de farinha de arroz um quarto de xícara de aveia em flocos finos e um quarto de xícara de amido de milho uma xícara de açúcar e como é uma massa branca, você pode usar o açúcar refinado ou o demerara ou o cristal um terço de xícara de coco ralado uma colher de chá de fermento em pó meia colher de chá de bicarbonato de sódio mistura tudo adiciona 250 ml de leite vegetal, qualquer leite vegetal ou água, também funciona com água se você quiser um sabor de coco bem forte, você pode usar também leite de coco, tá bom? 60 ml de óleo, qualquer óleo uma colher de sopa de vinagre de maçã ou suco de limão porque o vinagre vai entrar em contato com o bicarbonato de sódio da nossa massa e vai fazer esse bolo crescer e ficar ainda mais alto e mais fofinho mistura tudo delicadamente não trabalha demais a sua massa pra ela não ficar muito pesada tô com uma assadeira untada e eu vou colocar toda essa massa no fundo reserva, vamos fazer agora a massa de chocolate usando a mesma tigela que eu fiz a massa de coco, nem precisa lavar, tá bom? vamos facilitar a vida uma xícara e um terço de xícara de farinha de trigo de novo, pra uma versão sem glúten a minha sugestão é que você use 3 quartos de xícara de farinha de arroz 1 quarto de xícara de amido de milho e 1 terço de xícara de aveia em flocos finos 3 quartos de xícara de açúcar pode ser o demerara, o mascavo o refinado 1 quarto de xícara de cacau em pó ou chocolate em pó meia colher de chá de fermento em pó meia colher de chá de bicarbonato de sódio mistura tudo adiciona 240 ml de água e essa água tem que estar em temperatura ambiente não coloca ela gelada nem quente, tá bom? 60 ml de óleo e uma colher de sopa de vinagre ou suco de limão de novo, pra ajudar a massa a ficar bem fofinha mistura tudo e a massa tá pronta despeja essa massa de chocolate em colheradas em cima da nossa massa de coco e aí pega uma faca uma espátula pequena ou uma colher e vai fazendo alguns zigzags nessa massa a gente quer delicadamente misturar um pouquinho pra fazer um desenho muito bonito da massa de chocolate com a massa de coco cuidado pra não misturar demais porque senão elas vão literalmente se misturarem vai ficar uma massa meio marrom clara a gente não quer isso então é só pra você fazer um desenho realmente dessas massas como é uma quantidade de massa bem grande a gente vai assar por mais ou menos uma hora de uma hora a uma hora e dez mas depende muito do tamanho da sua assadeira aqui eu tô usando uma assadeira redonda com um furo no meio ou seja, é mais massa pra assar por isso levou mais tempo se você usar, por exemplo, uma assadeira retangular que é maior você vai ter uma massa numa altura menor e por isso ela vai ficar pronta um pouquinho antes então fica de olho na sua massa a gente quer que ela fique bem douradinha por cima se você tá gostando desse vídeo deixa o seu joinha compartilha também nas outras redes sociais se inscreve e ativa o sininho de notificações pergunta esse bolo é maravilhoso porque é coco e chocolate mas se você tivesse que escolher só um sabor qual que seria o seu preferido? coco ou chocolate? comenta aqui pra mim eu quero saber espera a massa esfriar e desenforma ela eu vou fazer uma cobertura bem clássica eu tô aqui com 250 gramas de chocolate meio amargo 180 ml de leite, qualquer leite vegetal microondas por 1 minuto mistura tudo e a cobertura tá pronta despeja a cobertura em cima do seu bolo e decora com coco ralado essa massa é tão linda e ela é tão fofinha, tão molhadinha é maravilhosa faz, me diz depois o que você achou e até a próxima tchau